O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. Então, na tarde de hoje, o Jader, que é o principal suspeito da morte do homicídio realizado no dia 5 de janeiro no Balneário Rebello, da vítima Daniel Wellington Trindade Pacheco, se apresentou hoje, então, à tarde, aqui na delegacia de polícia. Na verdade, ele já estava com a prisão preventiva decretada desde a sexta-feira. Então, o homicídio ocorreu na madrugada de sexta-feira. Ainda durante a manhã, a gente já coletou informações, provas com relação à autoria e conseguimos a decretação da prisão preventiva do mesmo naquele dia mesmo, na sexta-feira. E, então, desde aquele momento da decretação da prisão preventiva, a polícia civil, então, já diligenciava na localização do mesmo. Ele, sabedor, então, que a polícia já estava atrás dele, resolveu hoje se apresentar. Em sede policial, o Jader confirmou, confessou a prática do crime, deu mais detalhes das razões, da motivação pela qual ele cometeu o delito. E isso também fecha com as demais provas que a gente tinha já com a investigação, que justamente culminou com a decretação da prisão preventiva dele. Segundo o Jader, ele teria praticado esse crime em razão de uma dívida de entorpecentes que ele teria com a vítima. A vítima, segundo o Jader, seria traficante e ele teria uma dívida de compra de drogas. E, então, em razão disso, por a vítima ter ameaçado a família do Jader, então, ele teria praticado o crime. Ele já tinha sido denunciado alguma outra vez ou é primário? Ele tem antecedentes por outros crimes. Não crimes com violência, mas por outros delitos. Então, além de usuário, ele também praticava alguns delitos também, então, assim mesmo. Sim, nos antecedentes dele já constam alguns delitos contra o patrimônio e a polícia também investigava, já tinha ele como suspeito da prática de outros crimes. O Jader, que é o indivíduo que a gente prendeu nessa tarde pela prática do homicídio. Há possibilidade de ter mais desenvolvidos ou forma ele relata pessoalmente? Olha, até o presente momento a gente trabalha só com o envolvimento dele na prática do crime. É claro que a investigação ainda continua, a gente ainda nos próximos dias vai estar fechando o procedimento após essa prisão, mas até então a gente acredita que ele somente tenha sido o autor, até porque o discurso dele, enfim, a motivação que ele alegou para a prática do crime tem coerência e inclusive ela se fecha com os demais depoimentos que a gente tem dentro do procedimento. Ele teria ido até a casa da vítima por volta de meia-noite, pago uma parte da dívida que ele tinha e retornado posteriormente no momento em que aconteceu o homicídio. Então, tudo isso está fechado dentro do procedimento junto aos depoimentos. Então, até agora a gente trabalha com a participação só dele no crime. A gente espera que as pessoas, enfim, que venham a sofrer algum tipo de represália em razão desse delito nos procurem, porque a gente vai estar, sim, prestando qualquer tipo de apoio nessas situações. Música Música Música